Se alguém quiser comprar peixe, é a hora papai, tá aqui o peixe, olha o peixe aí papai, esse aqui é o peixe, esse aqui é o manel, o pescador, esse aqui conhece, olha esse homem tirando peixe da rede aí papai, ó, te liga aí ó, vai lá pro peixaria do jacaré, vai lá em São Luís, fresquinho, na hora, pra quem gosta de peixe fresco, peixe bom, peixe gordo, eu só auxiliar, eu sou o pescador, fresco não, peixe fresco, só que o jacaré aqui vem de peixe fresco, esse aqui é o peixe, olha 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 a rede aí, cheio de peixe, olha aí, esse aqui é o lago de peixe, olha aqui em frente aqui ó, essa é a maravilha do mundo, essa aqui é a maravilha de maravilha do mundo, olha quem não conhece, olha aí ó, olha o peixe, 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 fui matar, olha ó, olha essa maravilha aí, olha essa vista aí, que nós estamos de até banho de vidro de maré pra fazer dois, pra fazer dois, pra fazer sabão, mas vamos fazer sabão, que faça sabão as nossas mulheres, é nós não, olha aí, olha a maravilha aí, olha a maravilha do mundo aí, aí galera, é isso aí, valeu, muito obrigado aí, valeu.